Salve, salve galera, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, olha aí mais um vídeo no canal e hoje pra falar sobre eFootball 2024, porque a Konami finalmente anunciou o novo jogo de forma oficial, tá bom? A nova versão do eFootball que vai migrar de eFootball 2023 pra 2024, ela acabou de soltar no jogo, no menu do jogo e no seu site oficial, eu vou trazer aqui todas as informações pra vocês, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se estiver chegando agora, me segue nas redes sociais e sem enrolação, bora pro conteúdo do vídeo. A atualização para o eFootball 2024. Na preparação para a nova temporada, atualizaremos o eFootball 2023 para o eFootball 2024 entre meados de agosto e setembro, tá? Então ela não deu uma data certa, ela disse que vai virar eFootball 2023 pra eFootball 2024 entre agosto e setembro, tá bom? A gente não sabe a data exata ainda, mas ela deve anunciar isso em breve, tá? O eFootball 2024 terá atualizações de dados que refletem promoções, rebaixamentos de ligas nacionais e transferências de jogadores. Então o que ela vai fazer? Ela vai atualizar as temporadas, né? Ah, os times que caíram, os times que subiram, os jogadores que transferiram, que foram de um clube pro outro, ela vai fazer atualização nessa atualização pro eFootball 2024, beleza? Vamos ver aqui o conteúdo mais detalhado. Transferência de bens do jogo e outros dados. Os bens a seguir do jogo serão transferidos. Então as moedas que você tem no eFootball 2023 serão transferidas pro eFootball 2024. Os pontos eFootball, os GPs, os contratos selecionados, os contratos aleatórios, renovação de contrato de 60 e de 10 dias, programas de treino, programas de treino de habilidade, uniforme especial e as configurações. Então tudo isso que tá listado aí, que você tem no eFootball 2023, você vai carregar pro eFootball 2024, beleza? O status da transferência do seguinte pode variar de acordo com diversos fatores. Veja mais informações do site oficial. Então, time base, jogadores, técnicos, avatar e objetivos, tá? Então isso aí pode ser que não seja transferido. Por exemplo, time base. Vamos supor que hoje você usa um time base no eFootball 2023, mas no eFootball 2024 ele perdeu a licença desse time. Aí obviamente você não vai iniciar com esse time base, tá bom? Mas isso é coisa rápida pra você alterar dentro do jogo, beleza? Sobre a proeficiência no estilo de jogo. A partir da versão 3.0.0, então o eFootball 2024 vai ser lançado como versão 3.0, tá bom? A cada versão do eFootball, então eFootball 2023 foi a versão 2.0, eFootball 2022 foi a versão 1.0, e o eFootball 2024 vai ser a versão 3.0. Então é o que eu falo nas minhas lives. Não esperem do jogo uma grande mudança, por exemplo, na gameplay. Por quê? Porque é uma continuidade. O eFootball agora é um jogo de modelo contínuo, então eles só vão pegar o que tem no eFootball 2023 e atualizar pro 2024. Não vai ter grandes mudanças de jogabilidade, esse tipo de coisa. Não esperem isso que não vai ter. É como se fosse uma season update, como era do PES 20 e do PES 21. Quem lembra do PES 20 pro PES 21, a gameplay não mudou muito, né? A base da gameplay foi a mesma e foram feitos alguns ajustes. Então a mesma coisa vai ser feita no eFootball 2023 pro 2024. Eles só vão mudar a versão do jogo, mas a base é a mesma, beleza? Então a partir da versão 3.0, o nível de estilo de jogo de time não será mais elemento de jogabilidade. Por conta disso, os jogadores não terão mais proficiência no estilo de jogo e suas habilidades. Olha aí galera, então não vai ter mais o espírito de equipe, pelo que eu entendi aqui. Não serão mais aumentadas ou diminuídas de acordo com o estilo de jogo do time escolhido. Caraca família, então agora você vai poder jogar com qualquer estilo de jogo e não vai ter alteração no seu espírito de equipe. Ou isso não vai fazer diferença na gameplay, mano. Interessante, interessante. Dessa forma, jogadores com pontos de progresso colocados na proficiência de estilo de jogo terão esses pontos de volta quando a atualização pra 3.0 for lançada. Então se você contratou um jogador, você tem esse jogador no seu time e você colocou pontos de proficiência no estilo de jogo, por exemplo, você adicionou lá pontos de contra-ataque, contra-ataque rápido, posse de bola, esses pontos vão voltar pra você na versão 3.0 porque não vai ter mais isso no eFootball 2024, beleza? Aí eles vão dar mais detalhes dessas alterações no futuro. Sobre retratos nas cartas de jogadores normais e no nível máximo. No momento, existe um recurso em que cartas de jogadores normais ganham um design diferente quando ativem o nível máximo. No entanto, esse recurso não estará mais disponível no eFootball 2024. Então, as cartinhas que mudam de design quando você atinge o nível máximo, que são as cartas base, as cartas normais, as cartas que você compra por GP, não vai ter mais esse recurso dela mudar a aparência dela quando chega no nível máximo, beleza? Essa alteração também aferta as cartas de jogadores normais que você já tem, já que elas serão revertidas para o design padrão, beleza? Manutenção de grande escala para atualização de licença. Pretendemos implementar uma manutenção de grande escala em meados de agosto e setembro para realizar o processo de transferência de dados de jogo e outros bens. A maioria dos jogadores normais contratados no eFootball 2023 terão fotos e afiliações atualizadas. Então, vamos lá. O que é essa atualização de grande escala? Geralmente, das últimas vezes, a Konami fechou o servidor do jogo por 3 ou 4 dias e a gente ficou impossibilitado de jogar para atualizar a versão. Então, meados de agosto e setembro, quando tiver a data certa, eu vou anunciar aqui para vocês, ela vai pegar o jogo e vai fechar o servidor. Então, não vai ser possível jogar online, certo? E aí, ela vai atualizar para a versão 3.0. E nessa atualização, ela vai fazer o quê? Vai alterar o que eu falei no começo do vídeo. Vai alterar as transferências dos jogadores. Então, o jogador que foi do clube A para o clube B, ela vai mudar a cartinha dele. Os times que subiram, que desceram de divisão. Os times que ela perdeu a licença. Os times que ela ganhou a licença. Tudo vai ser alterado nessa atualização de grande escala, que geralmente dura de 3 a 4 dias. Beleza? Observe que as informações mencionadas não são conclusivas e que daremos mais detalhes assim que possível. Beleza? Tem mais um recado aqui da Konami. Remoção dos objetivos do nível do estilo de jogo do time. Observe já que o nível de estilo de jogo do time não será mais o elemento do EF2024. E os objetos listados abaixo serão excluídos do jogo. Caso você tenha concluído algum dos objetivos, lembre-se de pegar os prêmios antes da atualização para a versão 3.0.0. Então, missões, objetivos, objetivos de carreira. Aumente o nível do estilo de jogo do time e conclua objetivos. E missões de estreia 2, aumente o nível de estilo de jogo para 75 ou mais. Ou conclua missões de estreia 2. Então, tudo que tem a ver com você evoluir o nível de estilo de jogo, o seu espírito de equipe, Quem não sabe o que é o espírito de equipe, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, atrás da minha câmera, que tá 99? Que tá 99? Aqui, bem embaixo da minha câmera aqui, 99. Se eu mudo aqui o meu estilo de jogo, se eu mudo aqui o meu estilo de jogo, ela cai, ó. Ela cai, ó. Ela é muda. Então, família. Então, isso não vai mais ter, tá? Essa diferenciação de nível de estilo de jogo. Não vai ter mais o espírito de equipe a partir do EFootball 2024. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante que a Konami trouxe aqui no menu de hoje. Eu creio que não. Eu creio que não. É aqui, ó. Processo de remoção de dados salvos e inativos. Não, isso aqui não tem nada a ver. Então, é isso, família. Essas informações que eu tinha que trazer pra vocês hoje estão aí. EFootball 2024, chegando entre agosto e setembro, conforme já previsto. Conforme a gente já tinha falado pra vocês nas nossas lives. Notem que a Konami não disse nada sobre modos offline. Não disse nada sobre Master League. Eu sei que muita gente vai perguntar sobre isso. Ela não disse nada sobre esses modos. Então, vamos aguardar, né? A expectativa é que a Master League chegue esse ano sim. Porém, no final do ano, tá bom? Não vai chegar junto com a versão 3.0, tá? Deve chegar lá no final do ano. Lá na atualização de final de ano. Tá bom? Mas vamos aguardar aí por informações oficiais que isso é só rumor. O que a gente tem de informação oficial é que o EFootball 2024 chega agora entre agosto e setembro. E vamos torcer, né? Pra ela trazer mais conteúdo pra dentro do jogo. Porque realmente tá precisando, beleza? Galera, não esqueçam de deixar o comentário de vocês sobre essa novidade. Sobre essa notícia, beleza? Deixa o comentário de vocês aí que é muito importante. E se você tá chegando agora, se inscreve no canal. Não esquece de não sair desse vídeo sem deixar seu like. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui, família. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu e... Tchau!